Estamos em frente à torre Eiffel Paris, França Se estiver se desçando, eu vou por aqui Para andar um quilômetro ainda? Um quilômetro ainda Mas estão pertinho Porque ela é grande Dá-lhe Para andar um quilômetro ainda Já vai para andar Para andar de calcão A fome Olha aqui Olha aí E aí? Saiu um caminhão ainda Tem que procurar o local já pra estacionar Hum Não Eu acho que era um paciente ou não? Não reparei Não é um ciclista Eu acho um ciclista Eu adorei, hein, Fel? Eu acho que é um ciclista Eu acho que é um ciclista, né? Não É um ciclista Eu acho que é um ciclista A minha entrada é pra direita Ficou pra trás Eu acho que é um ciclista Eu acho que é um ciclista Eu acho que é um ciclista